Quanto vale a liberdade Pra vocês ela tem um preço Quanto vale a confiança, não quero esperar Não acredito no seu dinheiro Onde está o seu caráter? Deve estar perdido em algum mês Hora do reino, quer subir, depois quer mentir Te refugia como animal Dia por dia, eu vou destruir em frente Vê se me entende que não há não Não há não Já não pode mais pensar Olhe para tudo como está E agora eu sei que não há preço Mas me sinto acorrentado Dia após dia E não há não Não há não Quanto vale a liberdade Quanto vale a liberdade Não importa o meu em frente Não importa o meu em frente Não Não E não há não Piel Mas não há não Obrigado.